Então nós devemos parar de nos programar para uma vida de mediocridade, uma vida básica. Nós precisamos parar de querer apenas viver no modo sobreviver. Porque Jesus disse, eu vim para que tenham vida e vida é abundância. Isso não está relacionado às circunstâncias, às situações. Mas em quem eu decidi ser, como pessoa, como servo, como serva, como mulher, como homem, como mãe, como pai, como empresário, como pastor, como líder. Eu decidi ser. Você precisa fazer um esforço, você precisa fazer a sua parte, você precisa buscar para viver essa mudança de mentalidade. Perceba que Paulo disse em Romanos capítulo 12, que nós temos que buscar essa transformação. Ele diz, transformai-vos. É uma condição nossa, pessoal, é uma decisão, é uma escolha de cada um. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Que Deus nos dá o ponto de partida, Deus nos dá o caminho, a estrada, mas nós precisamos caminhar nela. Para que nós possamos viver uma vida alinhada. A visão clara do nosso propósito, aquilo que Deus tem para a nossa vida. Para que nós possamos ser vitoriosos e dormirmos realizados e acordarmos determinados. É uma decisão, é uma escolha. Eu tenho um propósito de vida, Deus falou comigo que eu vou ser missionária. Tá, e o que você tem feito para ser missionária? Ah, eu estou esperando, esperando o que? Eu estou esperando Deus pegar na minha mão e Deus me ensinar. Como é que eu faço? Gente, a palavra de Deus já está aí. Está tudo muito óbvio. Eu preciso me conectar com essa realidade que Deus falou. Que não tem nada a ver com quem eu sou hoje. E eu sempre digo com meus alunos aqui, Deus não te ama como você é, tá? Desmistifica isso. Desconstrói-se da sua mente. Deus não me ama como eu sou. Não, não. Porque se Deus me amasse como eu sou, eu não precisava de cruz, gente. Eu precisava de sacrifício. Deus me ama como eu estou. Por quê? Porque Ele sabe em quem eu posso me transformar na jornada, andando com Ele. Você tem um propósito de vida divino. Deus chamou para você ser um líder. Capacitar pessoas, ajudar pessoas, alinhar pessoas. Então você já tem essa promessa, já está sobre você. Mas você precisa se alinhar a ela. Para você poder agora se tornar essa pessoa. Deus me disse que eu vou ser missionária. E o que está atrapalhando a minha vida? O que eu preciso parar de fazer? A gente aprende aqui. Deletar. Tem coisas que a gente tem que parar de fazer. Porque está atrapalhando, está comprometendo nosso processo. Nosso propósito. Tem coisas que eu preciso terceirizar. Por quê? Porque Ele está tomando um tempo meu que não está me deixando mais produtiva. Tem coisas que eu preciso delegar. Delegar é você continuar na função. Mas você colocar alguém como substituto em áreas, em momentos que você não possa estar presente. Então é prescindível esse conhecimento. Essa clareza. Essa visão alinhada. Para você saber o que Deus tem com você. Eu tenho inúmeros exemplos aqui para falar. Vou usar dois. No Antigo Testamento, números nove. Deus separou os trompeteiros. Para quê? Para dar sinais para o povo. Qual era o papel dos trompeteiros? Era ficar acampado no monte. Enquanto o povo estava acampado lá no arraial. Os trompeteiros ficavam fora do arraial. Acampado no monte. Porque a visão deles devia ser de cima. Eles tinham que olhar para o movimento da nuvem da glória. E segundo o movimento, eles passavam a coordenada para o povo. Tocando o quê? As trombetas. Qual foi a parte deles? Sair do meio do arraial. Acampar-se nas altas montanhas. E ficar de olho na nuvem. É o papel deles. Eles tiveram que se alinhar para isso. Eles precisaram se adequar para isso. Eles eram diferentes dos demais. Então o papel dos trompeteiros era... Olhar para a nuvem e saber, segundo o movimento da nuvem, como tocar a trombeta. Porque cada movimento da nuvem tinha um tinim. Tinha um ressoado a trombeta. Agora vamos para o Novo Testamento. Ato 6. Nós poderíamos falar aqui acerca do questionamento da situação que teve acerca das viúvas. Uma preferência pelas viúvas judias, aliás. E as viúvas gentíricas, elas não estavam tendo o mesmo cuidado. Estavam havendo uma preferência. Então foram até os apóstolos reclamar acerca disso. E o que eles disseram? Separem sete homens, sete diáconos aí, cheios do Espírito Santo, para que possam resolver isso. Porque nós, nós estamos no nosso propósito. Nós temos que ficar na oração e na pregação da palavra. Então quando você não tem clareza do seu propósito, você fica andando em círculo. Qualquer situação te leva. Qualquer pessoa te põe em qualquer lugar. Porque se você não sabe para onde você está indo, qualquer lugar serve. Se você não tem um objetivo claro, definido, traçado. Se você não tem uma meta, o que vai acontecer? Você vai fazer de tudo pouco, mas não vai se destacar em nada. Pense sobre isso. Avalie sobre isso. Elas vão ter que acordar mais cedo, todos os dias. Para poder conquistar esse objetivo. Mas o problema não é acordar. Tem gente que acorda muito cedo, mas não produz nada. Por quê? Porque não tem a visão alinhada. Então saber, no fundo do seu ser, por que você quer. É imprescindível. É muito importante. Você precisa ter clareza. Um alinhamento da sua visão humana com a sua visão espiritual. Para você ver, você conseguir ter a percepção do sobrenatural. É importante. Você precisa ter essa clareza. Porque ter clareza absoluta em relação aos seus porquês, mais íntimos, é que vai te dar um propósito imbatível. O que vai te dar um propósito imbatível é você ter a clareza. Você saber onde você está e onde você precisa chegar. Qual é a sua parte? O que eu preciso fazer? É imprescindível isso. Estou fazendo um resumo para você dessa manhã, dessa aula, sobre mudar a mentalidade, mudar hábitos, trabalhar no nosso subconsciente, nossos diálogos internos. A gente aprende aqui que nós temos que ter três relacionamentos. Todo ser humano, ele foi criado para ter três relacionamentos. O primeiro é com Deus. É imprescindível relacionamento com Deus, gente. Porque nada é possível sem a habilitação do Espírito Santo. Existe uma palavra, duas palavras no grego. Uma é bolema e outra telema. Que significa a vontade de Deus. As duas são a vontade de Deus. Mas uma é suprema. E a outra tem a ver com o tanto que eu me permito ser trabalhado por Ele. Porque Deus me deu o nível de arbítrio, o direito de escolher. É fundamental a gente saber isso, gente. Então, é um resumo aqui que eu estou fazendo para você desse processo maravilhoso que ontem a Ariela falou aqui concernente a esse confronto que nós vivemos. Então, nós vivemos esse confronto para saber que não depende de circunstâncias. Salomão disse que quem olha para o vento nunca semeia. Quem olha para a nuvem nunca cole. Nós não podemos esperar tempos favoráveis. Nós temos que criar nosso tempo favorável. Por quê? Porque promessa nós não temos. Agora, nós temos que caminhar, pegar a estrada e seguir. Lembra que Deus falou para Abraão? Vai para uma terra que eu te mostrarei. Deus não foi para ir no caminho. Vai para a direita, vai para a esquerda. Sobe, desce, sobe a montanha. Corta ali na próxima esquina. Vira ali o próximo deserto. Não, Deus falou para ele. Vai andando aí que eu te mostrarei. Por quê? Era necessário, Abraão, viver um alinhamento. E você vai ver a história de Abraão. Os alinhamentos que ele viveram. Que a gente aprende aqui. Quem você se compromete a ser para você viver isso? É, a promessa você tem. Mas você está comprometido em quem você precisa se tornar. Para viver o que Deus te falou. Precisa de um comprometimento. Você precisa estar comprometido com o seu propósito. A vida é só melhor depois que você melhora. Eu ensino meus alunos que não adianta você estar no lugar certo. Na hora certa. Você precisa ser a pessoa certa. Não adianta, gente. Aí entra aí ano e sai ano. E eu falo para as pessoas. Não tenha medo de ser confrontado. Não tenha medo de ouvir a verdade. A realidade que você precisa transformar. Ativar. Tenha medo daqui a um ano você está tentando resolver os mesmos problemas. Eu não quero daqui a um ano estar na mesma situação. Não andei nada. Não. Em três meses de curso aqui. O que eu mais escuto dos meus alunos é. Eu andei nesses três meses o que eu não andei em cinco anos. Eu andei nesses três meses o que eu não andei em dez anos. Você viu a Riela aqui ontem falando à noite. Na live de ontem. Eu andei em três meses o que eu não andei em doze anos. Em doze anos eu não andei o que eu andei em três meses. Por quê? Porque é alinhamento. Você precisa se comprometer com o seu propósito. Ser quem você precisa ser. E fazer o que você precisa fazer. São pré-requisitos para você ter o que você deseja. Para você viver o que Deus falou acerca de você. O que Deus falou para mim? Deus falou para mim que eu vou ser isso aqui. Não tem a ver com a minha realidade. Tem a ver com o meu futuro. Eu preciso transformar a minha realidade me tornando quem eu preciso me tornar para viver o que Deus falou que eu vou viver. Então seja claro em relação a quem você precisa ser. E tenha compromisso, tá? Você precisa se comprometer. Eu faço meus alunos se comprometer aqui. A gente pega desafios aqui, sabe? Uma semana desafio tal, semana desafio tal. E é desafio para quê? Para poder mudar meus hábitos. Para eu poder me tornar uma pessoa alinhada. É um aperfeiçoamento. Isso em todas as áreas da sua vida. Então você vai viver melhor na sua vida em todas as áreas. Na sua saúde, no seu físico, no seu casamento. Você como mãe, como empresário. Em todas as áreas. E o que você se compromete ao fazer para você conseguir isso? Alinhado com a palavra de Deus. Se não tiver um alinhamento com a palavra de Deus, não funciona. Então eu descarto o que não está alinhado com a palavra de Deus. E o que está alinhado com a palavra de Deus, a gente aplica na vida. A palavra de Deus é a nossa púlsula. São três meses, mas são revolucionários. Então você se compromete, você se torna essa pessoa. E aí, não tem como. Por que, Luciene? Porque o seu nível de sucesso, a sua vitória, a sua conquista, ele jamais excederá o seu nível de desenvolvimento, de aperfeiçoamento e de visão clara. Visão alinhada. Não tem como, gente. Pessoas que não se desenvolvem e buscam por crescer como pessoas, sabotam o seu futuro. Olha aí, Saúl. 1 Samuel 15. Ele se perdeu por não entender que o lugar, sem preparo, não pode me manter por muito tempo. Difícil é chegar, é. Mas muito mais difícil é permanecer onde chegou, tá? Muito mais difícil. Então o que aconteceu com o Saúl? Ele não se tornou irritadíssimo, tá, gente? Ele não se tornou isso depois. Ele não se tornou insano, um tolo. Na verdade, ele já era tudo aquilo. Mas Saúl perdeu a oportunidade, a chance de mudar, de se reprogramar, de se reeditar, se ele tivesse buscado por desenvolver-se, por mudar a sua forma de pensar e ver o mundo à sua volta. E quantos não assumem posições e não se sabotam? Escute, Deus não errou quando Deus escolheu você. Deus sabe em quem você pode se tornar se você fizer as escolhas certas. Busque por alinhamento, por aperfeiçoamento. Nós estudamos aqui essa semana sobre o caráter cristão aperfeiçoado. Nós precisamos viver esse aperfeiçoamento. Mas isso depende muito das nossas decisões, das nossas escolhas. E aí Obrigado.